O Balanço Geral vai mostrar um caso que a edição classificou como terrível. A gente poderia usar um monte de palavras. Português é amplo. Terrível, horrendo, asqueroso, nojento, absurdo, pavoroso. Aí você de casa, abre aí o dicionário. Hoje tem acesso ao Google, né? Digita aí, terrível significado. E a palavra que você encontrar e quiser colocar, você pode colocar nessa história. Isso foi no Nordeste Mineiro. Está preso o homem suspeito. A gente diz suspeito porque a polícia vai, prende, faz as diligências, faz exame. Inclusive exame de sangue, exame de DNA. Depois de confirmado isso tecnicamente, é que finalizado o inquérito, o inquérito vai ser remetido para a justiça. Se o Ministério Público representar lá, porque é uma ação penal pública, esse crime aí, é obrigado a representar contra a pessoa, aí lá ele vai virar acusado. Então a gente chama, por enquanto, suspeito. Porque é o que manda, para a gente ficar correto aqui nos termos da lei. Então esse homem suspeito de engravidar a própria filha, é isso que o senhor escutou com o prato de comida na mão aí. E o Balan Geral tem uma audiência espetacular com a família, né? Pode olhar do lado que está a filha, está o filho, está a sogra, o genro. Está todo mundo na sala, né? Engravidou a própria filha. É o suspeito. Os abusos teriam ocorrido quando a vítima tinha 14 anos de idade. Que aí já vai só complicando a situação. Primeiro é um abuso, é um estupro. Segundo, é um estupro cometido por um pai contra uma filha. Terceiro, por um pai maior de idade contra uma filha menor de idade. O pai suspeito foi encontrado na cidade de Jordânia, no Vale do Jequitinhonha. Para você ter uma ideia, as polícias aqui de Minas e até da Bahia, viu? Até da Bahia. Atuaram em conexão nessa ocorrência, né? O Fantone Pesso tem outros detalhes. Eu gostaria que você me recebesse, Fantone. Com tapete, braços abertos, para contar de outras coisas. Mas você começa com a notícia pesada. Fala aí, Fantone. Na cidade de Jordânia, onde uma ação conjunta de autoridades de Minas e Bahia resultou na prisão de um homem suspeito por estupro de vulnerável. Hoje, a adolescente com 14 anos, juntamente com o bebê, os dois estão sob a guarda da família numa cidade no Nordeste Mineiro. O histórico é o seguinte, o cidadão pai da menor, aos cinco anos, quando a menina, a criança, tinha cinco anos, houve a separação dos pais. E aí, a menina foi morar com o pai. E a partir daí, ele começou a abusar sexualmente dela. Desse abuso, nasceu uma criança, e aí a situação veio à tona. A polícia fez a investigação, indiciou o cidadão. A investigação foi feita pela polícia da Bahia, especificamente na cidade de Maiknik, no sudoeste da Bahia. E a partir daí, a justiça expediu uma ordem de prisão do cidadão, mas aí ele não foi localizado no sudoeste da Bahia. E a polícia continuou a pesquisa aqui, pesquisa ali. Graças a esse trabalho conjunto das polícias, Minas, Bahia e Espírito Santo, então hoje está ficando difícil para a mente criminosa escapar da justiça. O cidadão foi encontrado na cidade de Jordânia, Jordânia, no Vale do Jequitinhonha, foi preso, está recolhido à unidade prisional do sul da Bahia, sul-sudoeste da Bahia, não foi dado muito preciso onde é que ele está. E agora, avançar nas investigações e principalmente dar suporte a essa adolescente para que ela possa criar o filho, fruto desse abuso. Agora, presta bem atenção, Nicolás Médio. Cidadão pai de uma criança e abusa sexualmente de uma criança porque viviam numa fazenda, separados da mulher. Olha, as justificativas... Eu vou deixar para você, Nicolás Médio, avaliar essa situação. Fantônio Peço para o Balanço Geral. É, Fantônio, porque cabe a gente aqui, enquanto apresentador, ter seu comentário sobre a reportagem, até para tentar elucidar algumas coisas, explicar algum campo de interpretação que a gente teve, que talvez possa ser diferente também do nosso telespectador, até de você, Fantônio, enquanto repórter, do Vitor, enquanto repórter cinematográfico, das pessoas que estiveram envolvidas nessa ocorrência, seja as polícias de Minas ou da Bahia, ou o pessoal da Polícia Civil, cada um acaba tendo uma impressão diferente do fato. Isso tem muito a ver o seguinte, quando você pega um pai, eu sou pai, aliás, eu sou avô também, né? Lamonier não é pai. Lamonier, ele ouve essa história, enxerga esse caso de um ponto de vista, eu de outro. O Jairão também não é pai, enxerga de um ponto de vista. A Camila, que é mãe, enxerga de outro ponto de vista. Então, assim, a gente tenta, não é comentar, Fantônio, porque depois que o cerco foi feito, e o circo todo armado, em torno de tudo isso aí, que acaba sendo uma tragédia, que a gente coloca na televisão, parece que é um espetáculo, mas não é não, é um espetáculo de horror. Então, o que a gente vai comentar aqui, é muito do nosso sentimento humano, primeiro que é uma tremenda imbecilidade humana, né? É quase que algo animal. É quando a gente fica bem no limiar, no limite ali de ser um ser humano, racional, de um animal irracional. Está bem no limite. É quando a gente deixa de ser o animal racional que fala, o homo sapiens, o dotado de inteligência, dotado de vontade, que pode decidir, eu jogo o celular no chão, ou eu guardo no bolso, sou eu quem decido. Eu grito aqui, eu falo baixo, sou eu quem decido. Agora, o animal não. O animal é instintivo. Quando acontece um caso desse, está provado que a gente deixa de ser humano para ser muito mais animal irracional do que o próprio animal. Porque o animal vai lá, pratica o coito. Tem lá o cãozinho que vai praticar o coito com a filhotinha dele, mas no mundo animal não tem esse senso, esse pudor e essa barreira. Nesse caso aqui, é algo grave. É algo grave. É gravíssimo. Quando a gente vai ver aqui o artigo 213, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato ou outro ato libidinoso, 6 a 10 anos. Agora, se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18, maior de 14, pena de 8 a 12 anos. E aí vai uma série de coisas que vão ensejar nisso aí, né? Para resumir, minha equipe querida que está me recebendo de volta aqui de braços abertos, para resumir nosso telespectador querido que eu chamo de família. Isso é um golpe na gente que ama a família, sabe? Imagina a tragédia, né? E quando acontecem esses casos que a gravidez é levada à frente e a criança, que é uma criança, tem outra criança? A criança vai ter outra criança? Na mesma situação, o pai é pai e avô? Eu não posso aguentar isso, não. Eu não posso aguentar isso, não. Deus me livre.